Ivan, vôlei da Manchalan, qual que é o balanço que você faz nesse jogo e a importância dessa vitória? Extremamente importante essa vitória para a gente terminar na liderança. O time hoje jogou muito bem, a gente estava vindo de duas derrotas contra o Tabaté, dois jogos importantes que a gente perdeu. Esse era o jogo, um dos mais importantes com certeza para a gente voltar com aquela moral lá em cima, ficar bem e ficar contente porque a gente está crescendo cada vez mais. Na Superliga a gente foi crescendo e hoje a gente pôde mostrar um jogo muito bom contra uma equipe muito forte. Então, muito feliz com esse viva vôlei, de poder ter ajudado bastante a equipe e também com a vitória. O que fez a diferença hoje? Foi o saque quebrando o Tabaté? Acho que hoje com certeza foi o saque, o saque coletivo, todo mundo fez o que o Marcelo pediu. A gente conseguiu neutralizar os jogadores importantes deles, que era o que a gente precisava fazer e a gente conseguiu fazer. Então, com certeza o saque, o coletivo, a defesa, o contra-ataque, tudo hoje foi muito bem. Como você avaliou o seu primeiro turno, finalmente, ou o primeiro turno do Tabaté? Acho que a gente foi crescendo aos poucos. O time, eu também. A gente ficou sete, seis meses parado, então é meio difícil voltar à forma física em dois, três meses. Então, acho que o time foi melhorando conforme o jogo, eu também. E agora é só dar aí para cima.